Boa tarde, nós somos estudantes de engenharia em uma universidade pública e nós vamos falar sobre a análise da atividade de uma oficina mecânica de um projeto Fódromo Açaí, é uma universidade pública. Eu sou a Thalita e meu colega é Caio e nós vamos falar a respeito disso. São cinco integrantes, mas nós vamos falar a respeito do trabalho. O ambiente que foi feito o trabalho é uma oficina mecânica de uma universidade federal e que tem como objetivo a fabricação de um protótipo de carro no modelo FISAR, que é uma competição anual estudantil e a análise que nós vamos fazer é da manufatura do chassi desse carro, que é fabricado por estudantes de engenharia e que tem uma organização base para realizar esse tipo de fabricação. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, baseado na observação e coleta de dados, conversação e entrevista com os integrantes da equipe. Da parte da análise da sub-equipe de estrutura, a gente observou que eles utilizam como materiais merios, migradeira, policócio, arma anota, tico-tico, limos, mortos, lixas, a máquina de salda e também tintas como químicos. Atividades realizadas foram as dobras, chanfros, cortes de tubos e chapas, posicionamento e soldagem de tubos e também a parte da pintura, para finalizar. A jornada de trabalho é bem variável, vai depender da demanda, mas varia entre 10 a 20 horas semanais. Também foi observado o planejamento das atividades e também a capacitação dos novos integrantes para essa manufatura. Da parte dos processos de fabricação, nós temos os cortes e desbate de tubos utilizando as migradeiras e motos de merio. E o procedimento inicial para fazer esse tipo de processo é o posicionamento dos tubos em bancadas e mostras, assim como os equipamentos em cima dessas bancadas. Da parte de cortes e fixação dos gabaritos da madeira, o procedimento inicial são cortes da madeira utilizando serra tico-tico, serras manuais e limas em uma bancada à parte e os gabaritos são colocados nessas mesmas bancadas. E da parte da soldagem dos tubos, a gente tem a soldagem dos tubos fixados ao gabarito que estava nessa bancada. De observações desses processos de fabricação, a gente viu que durante as atividades de corte e desbaixo, soldagem e gabaritagem, observou-se que os integrantes trabalhavam com a flexão e torção do pescoço. Também foi observada uma elevação dos braços, utilizando força dos braços e das mãos. E também foi observado que as atividades requerem um acompanhamento visual e uma precisão maior do que as outras atividades. Portanto, a gente encontrou diversos riscos na análise dessa atividade, desde riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e também riscos de acidentes. Foi observada que, através dessa atividade e observando também os riscos, que a oficina não foi projetada para ser uma oficina. Ela não tem iluminação suficiente para suprir as necessidades, a universidade não possui plano de manutenção e sempre tem alagamento, é uma parte da universidade que não tem muita limpeza e tem bastante acúmulo de materiais e a oficina não tem bancadas reguláveis e equipamentos adequados. Assim como também foi relatado pelos estudantes que existe uma carência de EPIs, que são materiais essenciais para a manufatura de um protótipo. Com isso, acontecem alguns acidentes, como queimaduras e cortes, porém eles são feitos, acontecem geralmente pelo mau uso dos equipamentos e máquinas, mas a maioria se classifica como lesão sem afastamento e de incapacidade temporária, porque muito breve os alunos já voltam para as suas atividades. E também, por causa das posturas inadequadas, existem queixas de dores musculares na lombar e nas áreas posteriores. Com isso, nossa proposta de melhoria é a conscientização dos integrantes, criando um pilar de ergonomia. Um pilar que tem nessas equipes são grupos de estudos baseados em diversas áreas e no caso seria a criação de um pilar de ergonomia e segurança para a conscientização de todos os integrantes. Além da implementação do modelo 5S, que é um modelo de organização durante toda a fabricação do protótipo, e com a cabine mostrada na figura desse slide, e para evitar mais riscos e que os estudantes se exponham a mais períodos. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.